Você que passa a maior parte do seu tempo sentado, fatalmente acabará sofrendo da coluna. Isso não quer dizer que você, que fica em pé parado, não esteja sujeito a sofrer da coluna. Além de sofrer da coluna, está sujeito a sofrer das varizes também. Mas você também que fica aí deitado. Você está sujeito a sofrer de problemas no coração. Mas a pessoa que começar a fazer exercícios sem consultar um médico, também poderá sofrer outros problemas no coração. Mas o que está causando mais problemas na população é... Não liga, mulher, não liga!